Música TV Barretos apresenta Jogos Abertos do Interior Apoio, Casa Pedro Garcia, venha conhecer nosso incrível showroom de Natal Tem ainda utilidades domésticas, lista de casamento, itens decorativos E Norte Shopping Barretos, o Natal todo seu é aqui De 1º de dezembro a 10 de janeiro E você concorre ao novo K Zero Kilômetro Olá, boa tarde, Jogos Abertos do Interior entram hoje no quarto dia de competições Hoje tem o handball, futebol de salão, tem vôlei, basquete, dama e xadrez Os Jogos Abertos do Interior retornaram para Barretos esse ano Fato inédito para uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes Em 2004 a cidade também foi sede dessa que é considerada a Olimpíadas Caipira A movimentação toma conta dos quatro cantos da cidade Com as mais diferentes modalidades esportivas E a participação de milhares de competidores Para poder abrigar tantos atletas assim São esperados nove mil Os Jogos Abertos foram divididos em duas etapas A primeira divisão sendo realizada nessa semana E a segunda divisão com alguns jogos também agora E a maior parte na semana que vem Se a grande maioria ainda busca um lugar de destaque Algumas figuras já consagradas Podem ser notadas dentro ou fora da quadra É o caso do técnico da equipe feminina de vôlei de São Bernardo do Campo Que já foi medalhista olímpico e pan-americano, William Ou como é carinhosamente chamado até hoje de Capitão William Que vive vôlei intensamente É que nem cachaça, não tem como Eu não consigo ficar sem a bola, sem a quadra A gente já está acumulando algumas funções Como eu sou técnico do adulto E coordeno as categorias de base, supervisiono as categorias de base Mas não adianta, eu gosto de dar o treino Eu gosto de ter essa adrenalina da quadra Eu gosto de estudar os adversários Gosto de bolar os nossos treinamentos Então isso aí está no sangue E é muito bom Enquanto você tiver esse friozinho na barriga antes de cada jogo É sinal de que você pode melhorar sempre E apesar de já estar há mais de 40 anos aí Militando no vôleibol A gente tem aquele prazer ainda de estar aqui na quadra E qual a motivação de participar dos Jogos Abertos? Você que conquistou o mundo Então, para mim, eu acho muito importante Eu joguei muitos Jogos Abertos Dirigi já muitos Jogos Abertos E é uma competição muito bacana Esse ano foi um pouquinho tumultuado Porque não sabia onde é que está Onde é que seria Graças a Deus Barretos abraçou Para a gente ficou muito difícil A gente ficou no meio da Superliga Atrasou muitos Jogos Abertos A gente joga aqui até sexta-feira, à noite E no sábado de manhã já tem o jogo da Superliga Então ficou muito complicado Mas é uma competição maravilhosa Tem já grandes atletas De todas as modalidades participaram dos Jogos Abertos E participam ainda dos Jogos Abertos Todo mundo faz muita questão de vir aos Jogos Abertos Porque é uma mini Olimpíada Tem essa confraternização Tem essas cidades que são um pouquinho mais carentes De grandes eventos Podem jogar com jogadores Ou jogadoras de alto rendimento Então é bom para todo mundo Vou falar, Olimpíadas Brasil Em 2016 O que esperar desse grande evento? Bom, eu falo pela minha modalidade Minha modalidade está sempre Graças a Deus está sempre Entre as três primeiras do mundo É bicampeão olímpica no feminino A gente já tem dois títulos olímpicos no masculino Fomos vice-campeão olímpico no masculino Na última Olimpíada É impossível você dizer que vai ganhar o campeonato Mas com certeza é um dos favoritos do campeonato Tanto nos dois vôlei de quadro Como na praia também Então na minha opinião é certeza de medalhas Esperamos que seja douradinha Mas é muito complicado Estados Unidos vem muito bem no feminino Rússia, Polônia, Itália no masculino Estados Unidos, Brasil, China Muito forte no feminino Então a gente espera que a gente esteja lá No degrau mais alto do pódio Mas sabemos que vai ser muito difícil E ainda nessa mesma equipe Que tem atletas que podem defender a seleção brasileira O destaque é Renatinha Que ganhou notoriedade por ser melhor pontuadora nacional E sabe da importância de atuar com novas promessas O trabalho é reconhecido, né? Mas nós não somos o time favorito Nós sabemos da dificuldade do campeonato As outras equipes também estão vindo para brigar Então nossa vida não está sendo fácil não Até pelo retrospecto do São Bernardo É o time a ser batido? Eu acho que não A gente não está aqui com esse favoritismo Nós sabemos da dificuldade Então a gente sabe que A gente não pode dar moleza Não tem como entrar devagar Tem que entrar para vencer mesmo E no esporte vai aquela máxima, né? O respeito sempre é bom? Sempre é bom A gente não pode entrar de salto alto, não Nós sabemos da dificuldade E nós estamos trabalhando para isso Para chegar na final E agora, já o ano que vem, Olimpíadas? Nós estamos torcendo para o Brasil, né? A gente sabe Nós somos bicampeãs, né? Então a expectativa é boa E como que é trabalhar com um medalhista Como é o caso? Ah, é gratificante, né? Saber... Ele foi o ícone, né? Do levantador É o capitão da seleção até hoje Que a gente brinca com ele Fico muito feliz de poder estar trabalhando com ele O boletim dos Jogos Abertos do Interior Volta logo mais no jornal Cidade News E a todos uma boa tarde E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.